Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui com o controle modelo Stickbox do Michael. Bom, eu tô falando Michael né, porque eu conversei com ele só pelo WhatsApp, então de repente o nome dele seja Michael, mas vamos lá, sem esses detalhes aí. Aqui tá o controle modelo Stickbox, que eu fiz pra ele, no tema do Ryu, Street Fighter, e com a placa do Xbox One. Aqui nós temos a entrada pro headset P2, e aqui eu tô apoiando enquanto eu converso com vocês. E agora um pouquinho de ação ainda não. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, como vocês viram aí a execução dos votos, também não deixei de falar aqui. Aqui ele está utilizando o controle Sawa e os botões também do padrão Sawa japonês. Na lateral nós temos aqui o Start, aqui o botão central, que é o Home e aqui o Back. Então ele tem todas as funções, o comando funciona na forma digital, então todos os jogos de luta do Xbox funcionam. Alguns jogos de aventura também funcionam, não todos porque não tem os analógicos, mas grande parte dos jogos funciona. E aí deixar o recado aí para o Renato da Silva aí, Game Tag Monster aí. Pô Renato, o Michel já comprou aí o seu controle e agora ele falou que vai te detonar aí. Então está guardando o seu contato aí para você que está comprando o seu, para não ter desculpa que apanhou por causa do controle. Então está aqui galera, controle do Michel, agradeço ele pela compra aí, pela confiança no meu trabalho. Entrou em contato comigo, selecionou a arte aí e está aqui o controle dele, pezinho de borracha. O tamanho dele é um tamanho maior, ele é 43 de largura. Aqui em cima no painel é 25 e a altura dele é 6,5. Então é o mais fino que tem no mercado aí. Então está aqui com todas as funções. E no mais agora adiciona a Game Tag aí e na hora que sobrar um tempinho meu aqui, que eu fico construindo os arcades, acaba que sobra pouco tempo para jogar. Mas na hora que sobrar um tempinho dá para a gente jogar aí o Killer Instinct, Mortal Kombat, Tekken e vários outros que eu tenho aí. Só adicionar aí. Galera, vocês que assistiram o vídeo aí, aquele abraço, muito obrigado. O pessoal tem acompanhado o meu trabalho, tem divulgado, dado like, compartilhado aí. Realmente isso aí tem sido uma grande importância para mim. Agradeço a todos vocês, a todos os clientes que já compraram comigo, a todos os inscritos, vamos dizer assim, inscritos no canal. E até mesmo as pessoas que não são inscritas, entra lá, vê o controle, deixa aquele like lá, compartilha. Então só tenho a agradecer a vocês aí, que vocês fazem parte do sucesso do meu trabalho. É isso aí galera, muito obrigado, aquele abraço, valeu!